Oi pessoal, hoje eu tô assim meio resfriadinha, sabe? Dei febre o dia todo, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer uma comidinha especial, uma sobremesa que fortalece quando a gente está assim, pra mostrar pra vocês. Pra isso, a princípio eu vou usar aqui quatro bananas, com essas quatro bananas nós vamos fazer um docinho e nós não vamos colocar açúcar, por quê? Porque a banana em si, ela já é doce, então nós não precisamos de colocar açúcar. Então, eu vou levar essa banana ao fogo, vou deixar lá por algum tempinho. Nós vamos colocar uma pitadinha de canela, pra ficar assim bem saboroso. Canela, e eu vou tampar essa panelinha e ela vai para o fogo. E pra ajudar essa banana a não queimar, nós vamos colocar assim esse pouquinho aqui de água. Se precisar, a gente coloca mais um pouco ainda e vai ficar aqui. Vou deixar essa forma aqui, refratária, bem preparadinha aqui, pra que eu use ela na hora de fazer, ok? Vai ficar aqui fácil, fácil. E você que acompanha o canal, sabe que nós temos por objetivo ajudar pessoas que tem problema de doença auto-imune a melhorar isso. Então, nós não vamos usar leite porque é inflamatório. Agora, nós vamos colocar duas chávenas de água aqui. Vou colocar três. Eu quero fazer um pouquinho mais. Então, agora, pessoal, nós vamos colocar farinha de aveia. Uma chávena. Duas chávenas. Vamos dar uma mexida com uma colher nessa farinha de aveia aqui dentro. Vai ficar uma sobremesa deliciosa, gente. Agora, nós vamos colocar um pouco de canela. Que dá aquele saborzinho assim, todo especial. Opa! E vamos colocar também duas bananas, porque elas vão adoçar naturalmente essa maçã. E aí, como que vai sua família? A minha, graças a Deus, está muito bem. Os meus filhos estão ótimos, a nossa família está tudo bem. Então, graças a Deus, não tenho do que reclamar. Tudo em paz. E é isso mesmo que a gente tem que buscar a paz no nosso lar, em primeiro lugar. Então, pessoal, agora, para ficar ainda mais docinho e saboroso, nós vamos colocar aqui meia chávena de uvas faças. Olha só. Eu tenho aqui as uvas faças. E eu quero que fique bem saboroso. Então, meia chávena de uvas faças. Agora, nós vamos colocar aqui duas gemas de ovo. Nós vamos colocar duas gemas de ovo. Bem, pessoal, vamos colocar essa gema de ovo lá dentro. E eu estou meio apressadinha. Eu vou pegar essa colher aqui, ó. E mais uma gema de ovo. Agora, vamos bater tudo isso aqui no liquidificador. Já vai ficar doce naturalmente, sem colocar açúcar. Vamos colocar numa panela e vamos cozinhar. Enquanto isso, olhem só. O nosso doce já está pronto. E nós vamos espalhar ele aqui, ó. No fundo da forma. Olha só, com aquela pitadinha deliciosa de canela que dá aquele amarrosado lindo. E saboroso. E agora, aqui nessa panela, nós vamos cozinhar a massa. Que nós vamos fazer um creme. Só que esse creme delicioso é com farinha de aveia. Que não vai te engordar e nem fazer mal para a sua saúde. O que é que você acha disso, meninas? Eu acho maravilhoso, né? Eu faço aqui em casa. Gente, e o melhor é que a gente vai fazer exame médico. E quando chega lá, está tudo ótimo. Tudo ótimo. O médico fala, mas o que é que você fez? Dessa última vez eu fiz exame médico, eu não tenho mais gordura no fígado, nem nada. Está tudo excelente exercício físico e alimentação. É isso, doutor, que eu fiz. A alimentação aqui é do meu canal Coisas de Cibeles. Então, se você seguir o canal e aprender a fazer o nosso tipo de alimentação, vai acontecer o mesmo com você. Você vai ver que seus exames vão melhorar. E agora, eu vou levar ao fogo essa massa, esse creme, para cozinhar. E vamos mexer, 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 até que vire uma deliciosa, um delicioso creme. E você vai mexer bem assim, lá no fundo, para que ele, o seu creme, se dissolva bastante, passando a colher no fundo da panela, até que ele fique pronto. Gente, agora que está cozinhando, eu vou colocar uns cubinhos de abacaxi no creme. Por quê? Porque esse abacaxi vai ajudar a queimar as gorduras quando você comer a sua tortinha. Vai dar mais sabor e vai adorcecar um pouco mais. Então, vamos cortar um pedaço assim, menos de meio abacaxi. Menos de meio, gente. Vamos picar bem fininho para que ele fique cozido ali, no meio do mingau. E vamos cortar bem fininho, para ele quase que derreter lá no meio. Tirinhas fininhas, 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 gente. Porque ela vai cozinhar mais rápido, dessa forma, sabe? Esse abacaxi vai cozinhar mais rápido no meio do mingau. Olha só. Agora, está vendo como ficou pequenininho, pequenininho assim? Então, vamos colocar aqui no nosso mingau, que está ficando pronto. Vamos levar ao fogo de novo, mexer mais, para que cozinhe. Nesse ponto, é bom você colocar um pouquinho de água. Uma meia chávena de água. E esse abacaxi vai dar o charme e a delícia na nossa torta de banana com abacaxi. E a ameixa. Pronto. Mais meia chávena, agora, nesse momento. E nós vamos cozinhar mais um pouco. Olha só como a fumaça sobe. Vou levar ao fogo, cozinhar um pouco mais. Gente, a comida do meu canal é para quem quer recuperar a saúde e manter a saúde. Entenderam? Por isso, nós fazemos tudo assim o mais natural e simples possível. Ok? Esse é o objetivo. Ajudar você a ter saúde e não fazer mal para você. Para que você possa comer sem medo. Bem, pessoal, agora, vamos colocar aqui, sobre a torta, esse creme, né? Eu vou derramar assim, todinho aqui, depois eu ajeito com a colher. Eu até deixei uma colher aí dentro da panela. Ai, meu Deus! Mas essa colher tem um objetivo, ajudar a espalhar essa massa aqui. E olha só, os pedacinhos de abacaxi e tudo mais. E a banana, lá embaixo, o docinho de banana. Ou seja, essa torta vai ficar maravilhosa, divina, sensacional e não sobra nada. O detalhe é, você quer saúde para a sua família? Então, mesmo que sejam as sobremesas, passe a usar a veia. Faz toda a diferença, gente. Agora, nós vamos jogar aqui por cima, coco ralado, ó. Assim. Então, vamos jogar aqui. Gente, essa torta fica linda, deliciosa e maravilhosa. E ninguém acredita que ela foi feita apenas com aveia, farinha de aveia. Faz a sua casa, ofereça para a sua família. Olha só que linda. E que Deus abençoe o seu lar, o meu lar e nos dê muita, muita, muita paz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.